O biqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na biqueira quase tudo é poesia O biqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na biqueira quase tudo é poesia O biqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na biqueira quase tudo é poesia Tem poesia na biqueira, sou idêntico Busquei a melhor versão de mim, sendo autêntico Resolvi unir os monstros, suas canções Cada um com seu estilo, timbre, conclusões Imagina a ação dos graduado A convocação dos rappers selecionado Esse é o time que se destaca, de quem canta O universo é generoso, dá o que cê planta Revelação nacional, honrando o município Os melhores letrista, desde o princípio Tem poesia na bica, rima estranha A seleção aqui, é de quem tem a manha Só canetada, pesada na bica, cheia de munição Capacitado, qualificado, com conclusões Estilo independente de cair o queixo Literalmente Londrina é fora do eixo Perfeito, só adeus, deixa que ele chuque Cheguei ao cume, longe da lei do homem que pune Sem Nike, like, hype que te ilude Eu vim pra atrar trabalhos, comodados que se lute Se crédito de frute, na sola virou glute Se fosse na caverna do dragão seriam a uni Dune, brincadeira de criança, bolinha de gude Rap corte de pisture, no corre a mila e duque Mistura isso com gruge, e acaba com o MC de ragadão Cagunfro do grupo ruge, da savana o leão que ruge Sou ilustre, Tiago Lai, Feliz Luciano Huck Informação é um livro na sua cara e não no Facebook Desde as comunidades do Orkut Missão impossível como os filmes do Tom Cruise Mais um preto no chão, rodeado por abutres Cruze os braços, espere que o barco não afunde Deus ajude, mas é crucial que você lute Se não entende, move, sai da frente, please excuse me Que pra marcar o gol, preciso que o atacante chute Mas para vencer, preciso que a zaga não fure Escutando o rap em rude, SNJ em Hollywood Roubar é crime, vale até pro Robin Hood Quem tem olhos, me vejam, quem tiver ouvido, escute Ô piqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na piqueira quase tudo é poesia Ô piqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na piqueira quase tudo é poesia E a metade do mundo na piqueira Vai subindo a ladeira, maldade rotineira Hoje cê tratando canto de tornozeleira Tudo é poesia, tipo micha cantadeira E aí, gorgueira, se essa rua fosse minha Escolinha do crime, matéria de poesia Meu primo morreu, sonhava em fazer rap Torçou de vender drogas e se chegou pro 5x7 Aquele que roubou, que matou Deus escreveu Pintelinha, torta, transversa de um dedo leve Esses caras tá tirando, esses caras tá de leg A morte é um beijo da Abby E a vida segue Poesia na biqueira tem que ser boa A palavra é a bala do tiroteio, zoa Poesia pra comerciante é dinheiro Cê tá na boca, cala a boca, pedreiro Ainda escrevo por essas crianças Que mesmo chorando por falta de hang é esperança Sobre o fetiço da tequila Ora, a bique é poesia, aniquila Agora, o coração que explode quando escuta o beat a voz Vai ter que usar o cérebro pra acompanhar nós É os paranaense, nós não fica só de papo Cortina de fumaça, inspirado ao rosbago Umas histórias em pedaços, falsas mudanças Tortura de verão a solta, silêncio com dança Boca cerrada, costurada, farinha entre os dedos Sem chave, sem mapa, sem retorno, só medo Tudo segue daquele jeito, do queto ao centro A dureza e o peso no rosto do preto Poesia de piqueira, poema de pica Deus abençoe os animais, as chuvas, as vidas Hoje é sexta-feira, noite de lua cheia E o consumo tá em alta na biqueira Enquanto sobe um outro desce, um entra o outro sai Acho que ali tá tendo o espinafre do Popeye O debate nas ideias sempre acaba no resumo Essas horas da noite é só lunático sem rumo Mente perigosa pela rua, perambula Maquinando mal dentro da viatura Dinheiro amarrado no barbante Engole os baveto, dispensa o fragante Sangue do olho, do piolho, do rasante O rato por aqui não teve segunda chance A crepitonita com efeito colaterais Fez ele torrar o boot e empenhorar o gás A família do rapaz já não aguenta mais Isso aqui é baseado em fatos reais Do outro lado da moeda, poesia marginal Lava o rap com água pinta e põe pra seca no varal Que seria mágico, se não fosse trágico Os periféricos, que o garigari, pô Somos frenético, louco dramático Um esquema tático, causando pacto Aqui as ideias vai além da caneta e papel Quem não quer ver a estrela já vai olhar pro céu Clique, clique, poesia Aqui do beco, quebrada, gueto, periferia Trampando noite e dia Também tô no pique, traficando entorpecentes Que atiçam o apetite daqueles que quando acorda Coloca na balança o que vai escolher Se vai ser almoço ou janta Já viu que não adianta sair procurar emprego Te julgam pela cor, pelo tipo do cabelo Já viu que não adianta querer ser empreendedor A meritocracia não se aplica ao sofredor Já viu que não adianta parte pra vida do crime Nem se é peça na engrenagem do sistema que oprime Sistema que finge, engana, abusa Você comete um erro, ele te acusa Te julga, são uma seita E se você não aceita, pratica a heresia E atrapalha a colheita Química perfeita, álcool, droga, arma Eles geram a revolta, depois pedem pra ter calma Como ter calma, sem frio e meia chamas Um anjo e meia guerra que clama por esperança Ô piqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na piqueira quase tudo é poesia Ô piqueira, foi sincero Aprendemos tanto com você, de noite com você Na piqueira quase tudo é poesia